Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Para você que assiste o jogo entre Flamengo e Fluminense ao vivo e com imagens, basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. Em momentos diferentes na temporada, mas com o mesmo número de pontos no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h, horário de Brasília, no Maracanã. Flamengo entra em campo com força máxima pelo Brasileirão após quase dois meses. A última vez aconteceu no 4x0 sobre o Juventude em Brasília no dia 20 de julho. De então, a estratégia de focar nas Copas deu certo e com a classificação para a final da Libertadores da Copa do Brasil garantidas. Dorival Júnior aproveitou a pausa para a data FIFA para escalar o que tem de melhor no Brasileirão na tentativa de encortar a distância de nove pontos para o líder Palmeiras, que tem 54. O Rubio Negro é terceiro com 45. Já o Fluminense vive um momento amargo na temporada. A equipe foi eliminada pelo Corinthians à semifinal da Copa do Brasil e tenta juntar os cacos para a sequência do Brasileirão. Lembrando que a partida de hoje terá transmissão pela TV Globo para todo o Brasil e pelo Premiere em TV fechada. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui! Tchau, tchau!